Música Sete anos a igreja vai subir Se prepara a noiva Que o noivo vem rair Que o noivo vem rair Para levar os seus Povo aqui na terra Vai ver que perdeu O arrebatamento A aviões e seus pilotos Vão cair no chão Mundo em desespero Procurando uma solução Cientistas tem que entender Toda a verdade É fato, é real É realidade Desapareceu Desapareceu Um povo diferente Que dizia ser os crentes Desapareceu Um povo diferente Que dizia ser os crentes É o fim do mundo É o amor galente Vai sem desespero O antigo e soupario Mas é real O poder de sua mesa Será colocado O mundo soa A testa Não se esferatai É o fim do mundo É o amor galente Mas é desespero O antigo e soupario Mas é real O poder de sua mesa Será colocado Como soa a festa de desesperar Mas a igreja vai entrar no céu Adorando ao rei 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 Mas a igreja vai entrar no céu Adorando ao rei Mas a igreja vai entrar no céu Adorando ao rei Adorando ao rei Adorando ao rei Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem, Jesus Vencendo o bem, Jesus